Olá! Oi, oi! Oi, oi, gente boa! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal NLiveTV. E nós estamos aqui, eu e o Joel. Amor, oi, Joel! Nós estamos de frente ao consulado da Suíça e a gente vai sair para fazer umas comprinhas. Acho que a gente vai conseguir alguma coisa legal para comprar, porque aqui as coisas são muito barato, muito, muito barato mesmo. O dinheiro aqui vale muito, milhões, e aí a gente vai sair. Nós estamos aqui, estamos indo no centro, eu, Joel e mais esses ali. Olha lá, todo mundo dando um tchau, dá um tchau tio! Aê! Beleza, todos vamos fazer compras. Nós estamos loucos para gastar dinheiro e eu recomendo aqui, se vocês quiserem comprar coisas baratas, podem vir para cá. Ou passear, não sei, vamos ver como vai ser hoje à noite. Porque hoje à noite a gente está se programando para ir ver um do circo. Gente, estou no meio da rua. O trânsito aqui é um pouco louco. Mas está tudo sob controle ainda, por enquanto. Vamos lá. Bem-vindo. Oi, oi, agora nós estamos no centro, mais ou menos no centro, aqui ao lado tem a comando da polícia, comando da polícia nacional, atrás, parece o palácio do governo também por aqui, e tem um monte de gente, lá embaixo, tem um monte de gente acampada em manifestação, tem um monte de coisa, aqui estão as meninas lindas que estão passando ali de uniformes e nós estamos indo na catedral, nós viemos de táxi, é muito longe do hotel onde nós estamos, porque nós queremos vir aqui na catedral, mas não conseguimos, o taxista não conseguiu chegar até perto, porque, porque tá, tá tendo as manifestações, olha a situação aqui do carro atrás, gente, dos manifestantes, Jesus, no centro, centro, centro da, da, de Assunção, ali tem a Universidade Católica, tudo ao mesmo, tudo ao lado, vamos ver a Universidade Católica de Assunção, quem sabe, se alguém quiser vir estudar aqui, é uma boa ideia, então, aqui atrás de mim, catedral, e lá no fundo, Universidade Católica. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Olha aí, gente, o clima, aí tem bastante gente, acampado, eles estão com um período de manifestações. Então fica ao lado, fica a catedral e a Universidade Católica, mas na frente está tendo praticamente um acampamento. E... Bora, Tati. Mas é, faz parte. Onde é através desse lixo que não tem lugar? Oi, oi, nós estamos aqui de frente ao Palácio do Governo, frente não, na verdade, bem distante, porque é impossível chegar mais próximo porque está tudo cheio de grade, ninguém consegue chegar lá perto por causa das manifestações. Então o Governo proibiu qualquer acesso. Não pode entrar, olha, estão os guardas ali em cima, e aqui é o acesso limite. Então lá no fundo tem alguns prédios, tem alguns prédios aqui do Governo, e aqui é uma casa rosa, uma casa rosada, mas é impossível chegar mais perto. Nós já rodamos bastante aqui, já rodamos bastante, mas não tem como chegar mais próximo. E é isso, um pouquinho de Assunção, um pouquinho do Paraguai, os turistas aqui fazendo foto minha. Vejo pra vocês, turistas, são os turistas gente, eu estou ficando famoso. Lá no fundo nós temos o Rio, é o Rio Paraguai, a gente já mostrei um pouquinho da orla, a gente vai dar uma voltinha por lá também. Hoje o clima aqui está bom, está agradável, não, está quente, está gostoso. Então gente, tchau tchau, agora eu vou indo mesmo, ali ó, ali é o Pailaço, beijo. A gente já tá, vamos pegar o táxi e vamos voltar para o hotel. Olha o nosso táxi aqui. Olha lá, atrás o táxizinho amareliu e vamos. Quero mandar um beijo bem grande para todo mundo, um abraço carinhoso, curta aí os vídeos, comenta, fala o que você conhece do Paraguai e beijo do gordo, a gente se vê, bye bye.